O projeto Masterchef Kids foi desenvolvido e executado pela pasta sociocultural do Clube do Professor Gaúcho com o objetivo de promover uma atividade lúdica e criativa para as nossas crianças. E com isso, eles se divertiram muito e colocaram a mão na massa. O sucesso foi tanto que pais e crianças solicitaram que outras oficinas acontecessem. Em um ano, foram quatro edições promovendo oficinas gastronômicas, como mini pizza com aula de inglês, pastinhas de legumes que mostravam o quanto a cozinha saudável é legal e colorida, sanduíche no espeto, biscoitos de maisena, brigadeiro gourmet e cookies. Oi, eu me chamo Eduarda, eu tenho 10 anos e eu sou associada do Clube do Professor Gaúcho. No Masterchef do Clube do Professor Gaúcho, além de a gente aprender a cozinhar, a gente se diverte muito. Na Páscoa, as crianças aprenderam a rechear e decorar deliciosos ovos de colher. Durante as edições, conseguimos formar uma pequena chefe de apenas 9 anos que ensinou as crianças a fazerem Dunnets, integrando a programação de férias de inverno do Clube do Professor Gaúcho. Olá, eu sou a Louise Menna Barreto e eu tenho 9 anos e eu sou sócia do CPG muito tempo atrás. E o que eu mais gosto no Masterchef Kids é que a gente faz muitas coisas divertidas e gostosas ainda. Eu gosto de comer. E também a gente se diverte muito, mas muito. Como teve uma sessão da Páscoa, que a gente, na hora do lanche, a gente conseguiu fazer máscara. Foi muito divertido. Finalizando as edições, foi proporcionado para as crianças e suas famílias um ambiente especial para acolher a todos em uma bela formatura, entregando um caderno com todas as receitas desenvolvidas, diploma e uma pequena lembrança entregue pela Paraninfa. escolhida pelas crianças para estar junto delas neste momento.